Razão CNRT retira a proposta Lima Nuluresin, também mou o que nela fosse conferência da imprensa. Bancada a oposição, nesse, a fote decisão da proposta Orçamento Geral Estado de Nenhum Rua Nuluresin Ida. Rono, né, loram da hulug discussão Orçamento Geral Estado de Nenhum Rua Nuluresin Ida e a fase especialidade, bancada CNRT retira a proposta Sira Nebe. Mas o Parlamento Nacional admite o que lhe contribui e o debate não é. A declaração bancada CNRT, que é que a gente participa, que é a fote decisão, que é a fote decisão contra a lei. Também não é que o Rono, que é o presidente russo, decisão a mim, e a maioria, como a proposta, que é a fote decisão, em consonância Rua, a minha declaração da bancada, a minha se retira a minha proposta Rua Tua. Muito embora a contribuição a minha se redia, lei Orçamento Geral do Estado, mas bem, a minha prefere a retira, também o início, a minha declara no Nenhum. E a minha se lá contribui. Cinquenta e tal propostas. Cinquenta e tal, então, a minha proposta é admitida. A minha proposta é admitida, mas a Comissão Sira, como é a proposta da DIA? Agora, se a minha proposta é a bancada do governo, não é recomendações da Comissão Sira. A minha proposta é admitida, e a audiência, a minha proposta, que a toda a bancada do governo, a Bela Rua, que dá da fila falha para a DIA, não é que se submete a lidar, mas a Sira prefere optar ou dar a proposta de alteração. A nossa Orçamento, como é o TTI, o senhor ministro das Finanças, que é a Rata é permitida, para a DIA, erros que comem, mas não erros que botam nesse programa e tabelas. Antes, na Presidente e Comissão Sê, o Parlamento Nacional Maria Angélica dos Reis Ateten, estrutura proposta, Orçamento Geral Estado, Barac Mac-Eru, lá os tamba governo, lá iha capacidade. Mais bem, o ZE, e o Rua Rua Nulú Resinida, diferente, o OZE, e o Rua Rua Nulú Resinida, mais o cada programa. Celestina Teles, Eliugayu, GMN. E aí E aí E aí Obrigado.